e Libra tudo bem com você como você está essa energia para esta quinta-feira dia 16 de novembro de 2023 vamos ver aí o que você vai estar vibrando desejando sonhando e amanhã no universo te desejo boa sorte Libra vamos ver então que energia vem aí para você nesta quinta-feira e ver energia de solução resposta mudança coragem atitude realização superação e novos ciclos oportunidades porém a solução depende de você aí né já que a chave está nas suas mãos essa energia só saiu hoje para outros ciclos ela tá vindo tá se repetindo tá tudo coligado não tem jeito ah então bora lá Libra a chave está nas suas mãos só que você precisa ir lá abrir essa porta para poder entrar entrar a porta não vai se abrir sozinha porque a chave está nas suas mãos certo ó pode ter aí alguma resposta e solução de algum diagnóstico perante a sua saúde qualquer dúvida procura uma segunda opinião certo e se sempre você faz as mesmas escolhas terá sempre os mesmos resultados não é um resultado não é Libra então é momento de procurar né novas maneiras de pensar e agir Libra aí vem aqui para você na parte da tarde força autoridade concretização apesar de não demonstrar né aí e os seus sentimentos você tem palavra e caráter perante as pessoas aí convive com você diariamente seja no trabalho família ou amigos também vem aqui momento de racionalizar tenha coragem foco acredite no seu poder você é mais forte você é mais forte do que você possa imaginar Libra é você também pode tá lidando ou vem lindando aí um amigo bem possessivo né e cimento tá voltado essa a cartinha na parte do cartinha na parte amigo aí você ia dar fit para você você pode ter um amigo aí colorido não é um amigo meio amigo bem namorado vamos por assim um ficante mas aqui tá alertando tá falando que essa pessoa é bem possessiva e ciumenta né bom e aí você sabe você tem que saber aí o que você vai fazer né só vem alerta aqui e você também vem aí com proteção espiritual de uma uma mentoria forte e energética também pode tá lidando com duas duas energias bem diferente uma da outra uma bem só vem racional um fria cortante e sem emoção alguma zero e a outra e a outra tem sede de justiça Cegou, tá cega É que é justiça Simplesmente isso Não tá vendo, não tá chegando mais nada na frente Apenas pede E exige E batalha Batalha Atrás de justiça Essas são as duas energias que você tá lidando E pode se tratar de um casal Libra E uma dessas duas energias aqui Tá querendo ir embora Vai embora e vai embora pra longe E curta o espaço Não vai demorar muito Um dos dois aqui vai embora Sim, eu acredito que seja um casal Só que energia bem oposta Os dois Pode ser um casal de família Que faz parte da sua família Pode Pode ser um casal dentro do local onde você trabalha Pode Pode ser um casal de vizinhos Pode Pode se tratar de você Libra Pode também Então tenta adaptar E pra você Consulente Certo? Quem você é nessa história aqui Nunca se esqueça Que essa é uma energia coletiva É geral Então é pra muitas energias Não é uma energia particular Pra você Consulente Então Cata aquilo que te servia Aquilo que não te servia Deixa Solta 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 pro universo Porque pra alguém Vai servir Não tenha dúvida disso Ok Demorou Mas veio aqui A sua energia das fadas E vamos ver então O que veio pra você Hã? Que veio a certividade Defenda as suas crenças E só diga sim Se realmente quiser Poderoso, hein? Poderosa Uau! Gratidão, Libra!